Eram imensos desafios, não é? Que era, primeiro... Ah, e estávamos no escritório, num 12 metros quadrados, que era uma pequena sala de um cliente. Promotaram, não é? Também é gira. Também é gira. É muito interessante. E eu acho que, nos tempos de hoje, pode ser uma coisa muito interessante para, aliás, eu até tentei e acabei depois com este trabalho todo por não avançar, para fazer uma coisa maior para os meus clientes que é isto das permutas, não é? Porque, no fundo, não há dinheiro, não há transação, mas há uma vontade de eu dou-te o que sei e as minhas valências e tu dás-me o que sabes e o teu serviço. E foi isso que nós fizemos. Portanto, nós não pagávamos a renda e dávamos a contabilidade gratuitamente e foi isso que começámos começámos a fazer com os principais fornecedores. Lembro-me, na altura, que é uma empresa de comunicação também e nós fazíamos a contabilidade e nós fazíamos a comunicação. E a Agieta, não é? O Miguel era rato. Um grande anive. Um grande anive. Está na Suíça, acho eu, que ele hoje está na Suíça. Pelo menos ontem estava. Miguel, incrível, pois o Miguel veio comprar o da Agieta, mas era a Valência em Rui. Exato. E pronto, estas pessoas marcaram-te, não é? Porque, no fundo, estas pessoas também acreditaram que o teu projeto ia para a frente e tiveram imensa influência em tudo e todo o impacto. E depois foi começar. E depois de começar é aquela angústia, não é? Aquela dor de e agora o que é que há para fazer? Foi, foi, foi. Foram anos, anos, os primeiros anos, os primeiros três anos foram anos de trabalho louco, 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 de... Eu assegurava a parte de marketing e a parte comercial e de captação de negócio e a Filipe a parte operacional, só que não dava para... Faziam turnos, não é? Sim. Faziam turnos. Faziam turnos. E antes, era. A Filipe ficava no escritório o dia todo, atendia aos clientes, eu ia para a rua vender ou para as finanças tratar documentos, tudo o que fosse trabalho de rua era eu que fazia, não adorasse eu ir para a rua. Portanto, a rua era comigo, eu fazia a rua tudo o que era resolver processos nas finanças, coisas bloqueadas, portanto, era eu que fazia e o marketing e as vendas também era o que fazia. Aliás, fiz isso durante sete anos e não queria abdicar, foi super difícil para mim abdicar isso. E depois, a Filipe ficava na operação a atender o cliente, fomos sempre muito, muito, muito focadas no controle de qualidade e o cliente satisfeito que o cliente tem sempre razão dela desce onde desce, éramos nós as culpadas, um bocadinho quase as duas obcecadas por isso, somos muito alinhadas nos nossos valores e na maneira de ver a vida, eu e a Filipe, e isso obviamente que passou para o negócio, eu não acredito que haja um bom, não haja um perfil de uma boa pessoa, de um ser humano na sua vida pessoal não ser igual no profissional. Tenho muita dificuldade em perceber porque nós levamos quem somos e onde estamos. É igual. E depois, o que é que fazia? Só que era impossível porque começávamos a ganhar clientes, 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 e então tínhamos turnos, então acabávamos às sete, a Filipe tinha a Margarida, íamos para casa, já jantava com os meus pais, a Filipe jantava e começávamos às nove e meia outra vez. Isto durante dois anos e meio, pelo menos foram todos os dias assim. Às nove e meia começávamos e era onde eu fazia a operação também. Era onde eu me sentava e lançava os documentos e fazia, lembro-me que chegou a uma altura que eu tinha setenta clientes, que é uma loucura, setenta clientes de operação, de lançar os documentos, pôr no dossiê, quem não sabe, mas isto é um processo. Era papel, sim, sim. Papel, colocar em cada papel, contabilizar, depois validar, estava tudo, os IVAs, entregar as guias. Eu fazia setenta, a Filipe fazia mais porque estava durante o dia e era incrível, foi incrível, foi incrível porque eu acho que esta base de ter passado por tudo, não é? Eu passei por esta feta, não é? Eu fiz o trabalho de rua, eu passei a separação dos documentos, a contabilização, as reuniões com os clientes, a falta da consultoria. Portanto, eu acho que a magia de ser founder é esta, não é? É que tu passas por os processos todos e pronto, tu és aquilo. Portanto, agora podes ter 250 colaboradores, mas, e mesmo para eles, não é? Eles olham para ti e pensam, elas já passaram por isto, não é? Elas já tinham, muitas vezes eu disse, eu também já estive aí, eu percebo muito mais as dores, não é? E pronto, e depois isto é o crescimento, é o crescimento. Eu não acredito em organizações por si só com propósitos coletivos, não é? Eu acredito em organizações que olhem para a individualidade de cada pessoa e eu acho que nós fizemos isso desde cedo. logo, nas primeiras contratações, sempre contratámos com base no que nós considerávamos que seria uma pessoa IOR, porque é giro agora... Antes das competências, não é? Também é giro esta parte. Antes das competências. eu, IOR, mas IOR não é um objetivo, eu sou IOR, eu sou IOR, o que é que é IOR? O que é que é uma pessoa fora da IOR? Acaba a dizer que é IOR. Sabe, eu sou IOR, porque assim, eu tenho este dinamismo, eu faço isto, eu sou super alegre, eu olho ao próximo, eu não sei... E eu, mas Deus, e eu acho que isso foi construído desde o primeiro dia, portanto, nós tivemos sempre imenso cuidado, primeiro contratar com as pessoas com o que são e depois com o que sabem, não é? Porque o resto, as bases estão lá, obviamente, não é? Não vais contratar uma pessoa que não está apta para a função, mas, mas, claramente, a base é quem tu és, não é? E o que é que está no teu coração, o que é que está na tua cabeça e a maneira como tu hages e estás em sociedade e depois o resto, o resto acontece. Estás dentro da conjuntura o resto acontece. Tchau.